Deus e o mundo Sua voz morta e ainda canta Em despanto malagouro Nesta terra onde o silêncio Literalmente é de ouro Sua voz morta e ainda canta Em despanto malagouro Nesta terra onde o silêncio Literalmente é de ouro Eu nasci lá numa terra Onde o céu é o próprio chão Onde o céu é o próprio chão Onde o céu é o Brittany Onde o céu é o próprio chão Onde o céu é o teu chão Onde o céu é o único chão Obrigado.